Música O maior prazer de estar aqui, poder transportar a tocha, no ensino de Pujuca, a única pessoa com deficiência, carregando a tocha, representando a onda da liberdade e o preço em barreira do Porto de Galinhas. Música Estou muito feliz em poder estar conduzindo a tocha, que é um símbolo tão importante para as Olimpíadas, para o esporte. Não tem nem palavras. Música Estou representando o meu país, a minha comunidade, o esporte olímpico. Música Com certeza está sendo muito mais difícil surfar agora com a tocha do que performar em uma onda gigante. O coração está batendo forte e vai dar tudo certo. Música 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 Música